Muito bom dia gurizada! Você ta doido filho? Marrocha no carro ai! Ai ai ai! Fiquei aqui na 251 Rodovinha conhecida pelas suas podáveis sensíveis Você ta doido? Aqui é o Rodovinha sem lei Quem pode mais dar a menos Quem não sobe da ladinha Você ta doido? Vamos lá! É os guris né? Não tem que fazer Só de boinha Aqui valeu Salinas, Montes Claro Vou pegar um 35 Se eu ta Quero ver se até umas 6 horas da tarde eu to no BH Se eu chegar 6 horas da tarde no BH dai eu to Ai eu to rico Amanha quando é 7 horas da manha não vai estar lá Eu to encostadinho no cerrado do Do Curitiba Você ta doido? O escapamento quebrou bem embaixo da galinha Faz um barulhão olha Eita logo Faz ele de novo É os guris né? Normal que passa Aqui ó É lugar Tem um aqui olha Destrava essa rinha do Francisco Al Acho que é aqui né? Eu jáounded Esse é o Francisco Sá, lá naquela cidadezinha lá, então é o que que é, hein? Essa é a rinha do Francisco Sá. Tem que ser bem de uma narizinha, porque eu tô... Se eu fizer uma grana, não tá funcionando. Não sei lá o que que deu. Aí não consegui ver o que que era. Tem que ser bem de boa aí. Ai, ai, ai. Pra evitar congestionamentos, né? Essa gente é portuguesinha, cara. Ah, o cara acha que não. Até chegar lá embaixo, olha. Ela pesa. Cara, ficar sem freio é... É dois palitos. Isso aí tá doido. Aí, botei lá uma sexta marcha aqui. Esse bem de boa, né? Nos palitos vindo aqui. Vamos ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Vê, foca ali. Vê, ó. Tem duas caixas. Faz cinco, bate o botão e faz mais cinco. Faz cinco. Faz cinco. Descerca doido. Veja mais. E aos furinho tem que fazer, hein? Respeitar os limites de velocidade. Agora evitaram a fadiga. É pra mim... Já era pra mim estar lá em Montes Claros já. Peguei um acidente lá do... Já no Aquara. Peguei umas duas horas parado. Sentador. Aí atrasou tudo. Era pra mim estar passando Montes Claros de boa já. Mas tá bom. Agora é dez horas. Então lá tem 100km. Até meio dia eu estou passando Montes Claros. Não ainda corre. Amanhã de manhã eu estou na Coletiva pra descarregar o carro. Você tá doido, brisada, correria. Meu Deus te ouvindo. Vamos. Vocês não estão ligados na correria que está. Não porque eu estou de correria. Tô de boinho. Tentinho por hora. Mas eu digo correria tipo... Tirão direto sem parar pra nada. Meu Deus. Parei na 040 pra abastecer. Aí tava indo. Estourou uma mangueira de ar ainda. Perdi uns 40 minutos até achar a mangueira de ar. Pra ver onde é que era. Pra isolar a mangueira de ar. Tu é louco. Perdi uns 40 minutos. Era pra estar longe já. Mas esse preço já vai dar boa. A única coisa que eu tenho medo nessa chuva é dar acidente. Se ver acidente daí... Aí já era o horário. Ele tá em cima do ar só aí. Tem que tentar passar São Paulo duas horas da manhã. Se eu chegar em São Paulo até duas horas da manhã dá boa. Eu chegar lá até às sete. Se eu chegar lá não dá. Vamos ver o que vai dar. Tô indo desde o meu trato. Tinha aí dando por hora. Sem parar. É sem parar. É sem parar. É sem parar não velho. Tu é doido. Se Deus curar vai dar tudo certo. Vou encostar lá no box lá. Eu acho que eles vão descarregar amanhã e sábado. Aí desengatar aí. Pagar os amados. Os negocinho tem que amando também. A massa descarga. Porque olha. O barulho é legal aqui né. O cara não consegue escutar nada. A descarga ali. Aí vem outros negocinho pra amar. Só o ouro. Só o ouro, guris. Nada. Setadores meus amigos. Aí. Tá bom caminhar aqui agora. Que loucura. Padrinho. Meu Deus. Essa Fernandias não termina nunca mais. Ah. Então vai chegando em extremo aqui. Buraqueira. Não. Pode andar na Fernandias aqui. Só na canhota. Porque a direita. Não tem Cristo que é. Na buraqueira. Duas horas. Duas horas. Duas horas. Numa hora da manhã. Tô na encostadinha no carro. Só o ouro. Só o esdrove. É, gurizada, depois de muita correria, cê tá doido, 7h15 agora, se não fosse os belazinhos que tivesse dado na viagem ali de ter furado a mangueira de ar, de ter pegado o acidente, eu tinha chegado aqui acho que umas 5h da manhã por aí, agora é 7h15, isso aí tá doido, aí existe gente de boca aberta nesse ponto, isso aí azeira aí na frente, ó, só fazer retorno e encarar essa filhinha aí pra emissar, né, e agora tem bolada sabe ali ó, esse é o turno de ar, aqui é capuloso, cara rachar o cara, é capuloso, Eu vejo a hora de encostar no box, acho que eles vão terminar só descarregar amanhã mesmo, tirar tudo bem, cinta, catraca, corda, deixar tudo organizadinho, depois desengatar a carreira, e tchau, obrigado, só vem buscar amanhã, se eu tá doido. Cê tá doido, grisado, vai chover, tempinho mais louco, achei que não ia chegar mais esse Curitiba, mas é puxado, o cara sair assim, e vir direitão, que nem eu vim sair de lá quarta, meio-dia, e vim parar só aqui no Curitiba, tu é louco. Antes mesmo, eu parei pra abastecer, em BH, abasteci em BH, não tem segundo caminho, vou ficar lá só aqui, vou descer agora, ele tá imprimindo a nota, os pernas vertes, ele fica bando, eita doido, meu carro tá todo sujo, um monte de coisinha, um cavalo pra fazer, perdi a câmera da bateria de novo, e a terceira, que loucura, esperar os caras tirarem o velho nele, encostar ali, vou desengatar e vou embora, vou deixar vazio só amanhã mesmo, acho, chama. Tchau. Tchau.